O dia em que o Sócrates botou Não teve como os PM de Atenas pegaram o olho Hoje eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia Primeiro Sócrates era um cara bem danadão Quando ele ia jogando a lábia ele já ia se livrando de um monte de coisa Ele era tipo um carioca Ele começou pregando a filosofia dele pra algumas pessoas Que foi chamando uns amigos ou desamigos e foi aumentando Um monte de gente começou a conhecer ele Só por dialética que ele chegava pra você e questionava o que você ia acreditar E você ficava encucado com aquilo e chegava a uma conclusão você mesmo Ele não te dava resposta pra nada Enfim isso começa a incomodar os poderosos de Atenas Que resolvem mandar os PMs pra prender o Sócrates O senhor tá preso por três motivos Primeiro por não acreditar nos deuses gregos Segundo por se unir a deuses malignos E terceiro por corromper os jovens com as suas ideias E aí ele foi pra cadeia e lá ele percebeu que ele realmente votou Ele foi julgado e condenado a morte E aí ele fala Eis a hora de partir Eu para a morte E vocês para a morte E Thomas se curta que é um veneno 70 anos vai de bem Mas não totalmente porque ele continua vivo em nossos corações E lembre-se sempre que você questionar algo Sócrates começou com tudo isso por mim E por você E aí E aí E aí